Oiê meninos, meninas, tudo bem por aí? Hoje eu tô com uma boneca de verdade pra fazer uma trança pra vocês Vambora? Nós vamos começar pegando uma mecha de cabelo aqui do alto da cabeça, ó do meio pra cá, pra trás e prender e um segundo rabinho igualmente justo essa trança já tem no canal que chama trança ciclame, só que eu não fiz em coroa, lá no outro vídeo ela tá uma trança que desce do alto da cabeça pra nuca dois rabinhos nós fizemos aqui, o primeiro eu vou abrir duas partes pra abraçar o de baixo que vai esperar lá em cima a mechinha que abraçou aqui em cima eu vou juntar com uma outra mecha, a terceira mecha que eu puxei daqui que eu vou embutir e vou juntar com a de cima agora eu vou pegar novamente a de cima divido em duas ó, e vou abraçar e vou abraçar a de baixo e esta de baixo vai esperar a vez dela lá em cima vou eu vou eu vou pegar a mecha mais uma aqui que eu vou embutir vou juntar com essa daqui que eu tô segurando prender com o elástico e eu vou fazendo isso em toda a volta da cabeça agora aqui abrindo as mechas eu embuti todo o cabelo então eu só vou dar continuidade igual abre a de cima fecha na de baixo sem embutir o cabelo então eu termino até o finalzinho aqui do cabelo da mesma forma abre a anterior passa por dentro da posterior e até eu terminar o cabelo sem embutir pra você fazer o acabamento você vai colocar o que sobrou dentro dessa coroa e vai prendendo com os grampinhos a nossa trança de hoje é a coroa ciclabe se você gostou compartilhe dê um like inscreva-se no canal muito obrigada por assistir e até a próxima e aí e aí e aí